Só um bandelão bolado, um bandelão bolado O pavão que tá falando, vinha safada, que eu tô violento Joga a sereca pra cima, mulher, caralho Cai com tudo dentro Joga a serequinha na piroca, sua puta Tá ligado que o bonde te pega, sorrindo Vai novinha, tá ligado, caboceta Ela pede pra sair saindo O bonde te pega, senta e machuca Vai novinha, vou falar Ai, ai que vontade que dá Ai que vontade que dá, novinha Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, meu piroca roliça, tu vem com você Tu começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá, novinha Ai que vontade que dá Vou te botar, meu piroca roliça, tu vem com você Tu começa a sentar, caralho